Eu sou o Thiago Cotelli do canal Salve de Esperação e hoje a gente vai falar com o Dr. Ozeas Moura sobre Ler e Dorte. Vamos tirar algumas dúvidas, então se liga aí! Dr. Ozeas, inicialmente explica pra gente o que é Ler e o que é Dorte. Ok, a Ler é resultante de sobrecargas em pessoas que fazem esforços repetitivos, lesões por esforços repetitivos, que podem impactar diretamente sobre tendões, músculos, articulações, ligamentos e traz um processo irritativo, podendo cursar ou não com a inflamação e geralmente tem um quadro crescente de dor e a incapacidade funcional que vai se desenvolvendo. Já a Dorte, que é a doença osteoarticular relacionada ao trabalho, a gente tem como principal causa condições laborais, condições onde o indivíduo faz sobrecargas por esforços repetitivos também, mas muitas vezes ele tem alterações psicoemocionais associadas que levam a uma resposta normal neurovegetativa, ou seja, do sistema nervoso autônomo. Então, esse tipo de disfunção, tanto a Ler como a Dorte, elas têm hoje um grande amparo terapêutico dentro da fisioterapia. A fisioterapia contemporânea, ela utiliza técnicas, por exemplo, técnicas de agulhamento, usando acupuntura, terapia neural, dry needling, onde a estimulação adequada do sítio, doloroso do sítio, irritado, você tem o controle dessa modulação neurovegetativa, favorecendo que esse processo irritativo se dissipe, levando ao alívio dos sintomas. Além disso, nós temos utilizado com muita frequência um tratamento chamado terapia alodine, que é a energia infravermelha monocromática, que é produzida por LEDs, e essa energia, ela tem a propriedade de promover a liberação de uma substância na parede dos vasos sanguíneos chamada óxido nítrico. Então, o óxido nítrico, ele é um potente vasodilatador, e esse vasodilatador faz com que aumente o aporte sanguíneo ao local, sem grande oferta de calor, porque não é um mecanismo térmico. Normalmente, já a partir das primeiras intervenções, o paciente é prazer com grande alívio, e ele pode, com treino adequado, sem sobrecargas, com devido alugamento desses músculos, dessas fásceas que geralmente são cometidas, ele passa a ter uma qualidade de vida muito grande e a sensação dos efeitos sintomáticos que ele está apresentando. E pra quem trabalha passando o tempo no computador, tem um problema grande que é a questão de postura em nosso computador, né? Esses transtornos, na verdade, eles têm, muitas vezes, como pano de fundo, sobrecargas biomecânicas. Então, quem trabalha em qualquer posto de trabalho, pode ser a postureira, o executivo usando o seu computador, o piloto de avião, o motorista de ônibus, o caixa do banco, então, todas as ocupações, hoje nós temos estudos que demonstram qual a melhor posição para trabalhar. Então, muitas vezes o indivíduo está trabalhando de frente para um computador, e esse trabalho está sobrecarregando porque, muitas vezes, o monitor está um pouco mais alto do que o que deveria, um pouco mais baixo, e leva a sobrecarga, por exemplo, da coluna cervical. Qualquer inadequação entre a relação de trabalho e repouso de qualquer indivíduo, o indivíduo vai receber uma fatura depois, geralmente, com processo inflamatório, processo degenerativo, processo irritativo neural, enfim, várias situações podem acontecer, acompanhadas ou não de dores, a dor é um sintoma frequente, e se não tratar adequadamente, vai se agravar. Nós temos casos, já, de pessoas que temos conhecimento, que precisaram se aposentar por invalidez, por não conseguirem se desvenciar desse excesso de trabalho, ou adaptar seu trabalho, diretamente a uma rotina, digamos, potencialmente menos agressiva, menos lesiva para o próprio corpo. Se não respeitarmos esse ritmo normal do corpo de cada pessoa, a gente fica na propensão de causar alguma sobrecarga. E aí, essa tolerância, digamos assim, ela tende a crescer com a idade. Então, quanto mais for a idade do indivíduo que está começando aos 30, 40, 50 anos uma atividade física, o ideal é que esta rampa, ela seja um pouco mais demorada, entre o objetivo a ser atingido e não querer, por exemplo, se usa muito até o slogan, que é muito frequente, no pain, no gain. Então, eu sou convicto que a gente pode ter o gain sem ter o pain, né? Sem ter o ganho sem ter dor. Quando a pessoa já está no final do tratamento, o que é que você aconselha? A pessoa dá um tempo das atividades que estava fazendo, ou ela voltar devagar e iniciar a prática de exercício físico? Muitas vezes não é necessário que encerrem completamente a atividade. O importante é que se faça uma mensuração, uma estimativa, de quanto esforço esse indivíduo está se submetendo e também está trazendo de sobrecarga nas suas estruturas. Se eu trabalhar com baixo nível de esforço, com o repouso adequado e o tratamento adequado, não necessariamente precisa parar tudo para poder trabalhar. Agora, alguns casos mais graves, pessoas que estão muitas vezes encharcadas com anti-inflamatórios não hormonais, muitas vezes com muitos medicamentos, inclusive corticoide, analgésicos de ação central e, mesmo assim, sentem dor. Estes casos mais graves, o ideal é que interrompa completamente a atividade e pare para tratar. Então, o tratamento aí vai ser prioridade, porque é uma situação, como eu falei antes, se o indivíduo não tratar adequadamente, ele com o risco de ser conduzido a uma aposentadoria por invalidez. Cada paciente, cada indivíduo que tem uma queixa, ele tem que ser visto como um todo e na sua individualidade, considerando os seus fatores pessoais, sua genética, seu controle psicoemocional, ser com calma, ter lazer adequadamente. Acho que viver de forma equilibrada ainda é a melhor forma para você prevenir a maioria dessas demandas. Muito bem. Muito obrigado, Doutor Zé. Espero ter assistido. Muito obrigado. Um prazer. Espero que você tenha gostado. Você pode se inscrever, tem aqui embaixo um botãozinho inscreva-se, vai lá, volta o seu e-mail, se inscreve. A gente tem Instagram, tem Facebook, todas as redes sociais têm informação nova. Muito obrigado por ter assistido até aqui e saúde e superação. Valeu!